Skin grátis é algo que todo mundo aqui ama e saiu pra gente uma lista de várias novas skins totalmente de graça pra gente conseguir tanto no nosso Black Ops 6 quando lançar a versão paga e também no nosso Warzone versão grátis, beleza? Lembrando que todas as skins são compartilhadas entre o jogo pago e o jogo grátis, então se você só joga Warzone, só joga a parte grátis do jogo mesmo, não se preocupe porque você também vai ter essas skins, é só você assistir esse vídeo aqui pra você entender como você pode desbloquear todas essas skins, rapaziada, então deixa o like e se inscreve no canal que ajuda muitíssimo o canal e bora pro vídeo porque tem muita skin pra gente comentar. Bom pessoal, vamos começar, lembrando que agora eu vou listar pra vocês todas as skins grátis, beleza? E como você pode desbloquear ela tanto no seu Black Ops 6 como no seu Warzone, mas fica do começo ao fim pra você entender tudo porque tem questões de datas aqui nesse vídeo, senão você vai sair daqui totalmente confuso, então fica do começo ao fim, beleza? Bom, nosso primeiro operador grátis é esse daqui que se chama Nazir, beleza? É um operador que a gente vai ter totalmente de graça aqui pra gente, tanto você que joga o Black Ops 6, né, que vai jogar no lançamento, como também só se você joga Warzone. E como desbloquear essa skin? Simplesmente, né, minha colinha aqui tá aqui do lado que são muitas skins, mas o Nazir você desbloqueia imediatamente a partir do momento que você entra no jogo, ok? Então, você comprou o Black Ops 6, entrou o primeiro dia no jogo, no dia 25, pronto, desbloqueou ele totalmente de graça. Já o Warzone, tá, você também vai desbloquear ele totalmente de graça, mas no Warzone você só vai desbloquear ela, né, quando o Warzone se unir ao Black Ops 6, tá? O Warzone vai continuar de graça, você vai continuar tendo tudo que você tem na sua conta, mas você só vai ganhar essa skin aqui quando o Warzone fazer parte do Black Ops 6 também. E isso tá previsto por dia 16 de novembro, beleza? Então, no Warzone, a partir do dia 16 de novembro, você vai entrar no jogo, automaticamente você vai desbloquear essa skin aqui pra você no seu inventário, sem fazer nada. É só entrar e ela vai tá lá pra você, beleza? Já a próxima skin, rapaziada, se chama West Point, beleza? Que é essa skin aqui, pra quem jogou a beta sabe que a gente ganhou duas variantes pra essa skin aqui, né, totalmente de graça, só jogando a beta. E foi bem da hora demais, rapaziada. E, no caso, é a mesma coisa da skin anterior. Você vai entrar dentro do jogo e essa skin vai estar totalmente de graça pra você, sem você precisar fazer nada. No Black Ops 6, dia 25, entra no jogo e já vai tá de boa. E no Warzone, dia 16 de novembro, entra no jogo e já vai tá lá, totalmente de graça pra você. Pessoal, nossa próxima skin se chama Brian, beleza? E essa skin aqui mais encapuzada, mais assim, né, mais daorinha também, né? E ela já é um pouco diferente, né? Você não vai desbloquear instantaneamente de graça. Quando o Warzone e o Black Ops 6 lançarem, né, o Black Ops 6 lançou, ele vai ter um nível, beleza? O seu nível vai voltar a ser zero. E quando o Warzone volta se unir também com o Black Ops 6, o seu nível também vai ser igual ao Black Ops 6. Se você não tiver o Black Ops 6, seu Warzone vai voltar pro nível zero também. E, no caso, a partir disso, a gente vai continuar jogando e o nível vai começar a subir de um a um milhão de novo, como é sempre no Warzone, né, rapaziada? Só que agora é o seguinte, tá? Você vai desbloquear essa skin, né, no caso que essa skin se chama Brian, a partir do momento que você atingir o nível 22. Então você pegou lá, tá jogando o Warzone e tudo, ele se uniu com o Black Ops 6, e você chegou no nível 22, pronto, essa skin vai ser desbloqueada pra você, beleza? Tanto no Black Ops 6 como no Warzone, a partir do dia 16 de novembro. Então, essa skin você desbloqueia por nível e não só entrando dentro do jogo. Já essa outra skin aqui, que se chama Alvarez, né, ela é uma skin, né, com um chapeuzinho, todas essas coisas, e essa skin ela também desbloqueia por nível, mas não é nível 22, essa daqui é nível 7. Então você entra no jogo, tá lá, nível 7, concluiu, de boa, beleza, você desbloqueia essa skin totalmente de graça pra você. Então é só entrar no jogo, né, no Black Ops 6 ou Warzone, chegar no nível 7, e essa skin desbloqueia automaticamente de graça na sua conta. Bem de boassa, rapaziada. A gente tem agora essa próxima skin, que é o Pain, rapaziada. E o Pain, ele desbloqueia do mesmo forma, por nível. Você vai chegar no nível 13, e quando você chegar no nível 13, essa skin vai estar totalmente de graça, desbloqueada no seu inventário pra você utilizar. O bom dessas skins é que você não precisa ter o Black Ops 6 pra conseguir. Você pode simplesmente esperar o Black Ops 6 se unir com o Warzone, e assim você entra lá no Warzone, chega no nível, no caso que eu acabei de falar que é o nível 13, e você desbloqueia essa skin de graça no seu Warzone, sem precisar nem comprar o Black Ops 6 da versão paga, caso você não vá jogar, beleza? Então, cara, isso é muito de boa, tá? A gente já tá indo pra próxima skin, que se chama Marshall, beleza? Essa skin é o próximo skin, né, o próximo operador que a gente vai ter, e ele também desbloqueia por nível, só que o nível dele é nível 34, é o nível mais acima, né, pro lançamento dos jogos, nível 34, já é um nível um pouco mais alto, e você consegue ele desbloqueando no nível 34, né, da sua conta, do seu jogo. Já a próxima skin, rapaziada, se chama Waver, né, Waver, né, Waver, provavelmente é assim que se pronuncia, no caso, que é uma skin relacionada ao modo Zombies, mas não é só porque ela tá no modo Zombies, significa que ela é paga, não, ela é a mesma coisa das skins que eu listei lá pra vocês no começo. Nessa skin, ele é, se eu não me engano, da campanha do modo Zombies, mas no seu Warzone, a Black Ops 6, você vai desbloquear ele instantaneamente. Abrir o jogo, tá na sua conta, você não precisa fazer missão, não precisa subir de nível, é só você abrir o seu Warzone no dia 16 de novembro, ou, no caso, o seu Black Ops 6 no dia 25 de outubro, e pronto, essa skin está totalmente de graça, aqui pra você no seu inventário, sem você precisar fazer nada. Muito fácil e de boassa, beleza? Bom, a próxima skin se chama Maya, e é a mesma questão, rapaziada. Entra no jogo, já tá desbloqueado automaticamente pra você, sem você precisar fazer missão, sem você precisar fazer nada. É só você entrar no jogo, e essa skin vai estar lá de graça, já te esperando pra você utilizar ela, tá bom, rapaziada? Bom, pessoal, a nossa próxima skin que a gente vai ter aqui se chama Rose, beleza? Rose, eu não sei exatamente como pronuncia, mas é essa skin aqui, rapaziada. Que ela, você vai conseguir desbloquear ela a partir do nível 16. Então, já é volta aquela questão de você ter que chegar a um nível específico pra desbloquear essa skin. Então, se você quiser essa skin, tanto no seu Black Ops 6, como no seu Warzone, você precisa chegar no nível 16. Estando no nível 16, essa skin desbloqueia automaticamente pra você, e você pode utilizá-la de boa, beleza? O próximo skin que a gente vai ter se chama Candy, né? Que é esse cara aqui, o próximo operador. E ele é a mesma coisa lá dos anteriores. Desbloqueia automaticamente. Entrou no jogo, tá lá pra você de graça. É só utilizar essa skin totalmente de graça, que ela já vai estar lá te esperando quando você abrir o jogo pela primeira vez, beleza? O próximo, rapaziada, é o Niran, né? No caso, esse skin aqui. E é a mesma coisa do anterior, né? Você vai conseguir totalmente de graça. Entra no jogo e vai estar lá te esperando totalmente de graça, sem você precisar fazer nada. Entrou lá, já tá lá te esperando, o operador já vai estar desbloqueado pra você, só por você entrar dentro do jogo, ok? Já o próximo vai ser o Touro, beleza? E o Touro, no caso, né, volta a ser por nível. Você vai desbloquear o Touro a partir do nível 10. Então, abriu o jogo, jogou, chegou até o nível 10, a gente vai ter o Touro totalmente de graça pra gente utilizar, tanto no seu Call of Duty Warzone, como no seu Black Ops 6. Já a nossa próxima skin se chama Balei, né? No caso, Balei. Balei, Balei, né, no caso. E você desbloqueia essa skin a partir do nível 28. Então, já é outra skin com nível mais elevado. E você precisa chegar no nível 28 pra poder utilizar essa skin, tanto no Black Ops 6, como no Warzone, novamente, que eu tô falando pra vocês. Então, se você quiser essa skin, você vai ter que jogar e chegar até o nível mais alto. No caso, o nível 28, você chegando, você desbloqueia essa skin automaticamente no seu inventário. O próximo, rapaziada, se chama Stone, beleza? É uma skin mais encapuzada, lembra um pouco o Ghost, né? Mesmo não sendo a série dos jogos do Ghost, lembra um pouquinho o Ghost, só que sem o desenho na máscara, tá? E essa da casa, né, esse Stone, pra você conseguir desbloquear ele, já eu acho que é a skin com o nível mais alto que você precisa aqui, que é o nível 40. Então, você chegou e jogou lá, chegou no Black Ops 6, chegou no seu Warzone, e aí você falou, não, agora pra eu desbloquear essa skin, eu preciso focar. Então, você vai lá e tem que chegar no nível 40. Chegando no nível 40, você vai desbloquear essa skin pra você. E, mano, é uma skin muito da hora, bem camuflada, lembra tanto o Ghost, como a primeira skin da Nuke lá do Warzone também. Então, é muito da hora também essa skin, e a gente desbloqueia ela chegando no nível 40. A gente tem mais a skin do Carver, também, rapaziada, que é essa aqui a skin pra vocês, é uma skin também bem da hora, tudo, né? E a skin também da Grey, né? Da Grey, né? Que lembra bastante aquela skin da Monster, que ela vai trazer pra gente, né? Então, talvez sejam aquelas skins da Monster, variante pra essa skin aqui. Mas essas duas skins aqui são o mesmo jeito lá que eu falei pra vocês, tá? Você vai conseguir elas totalmente de graça entrando no seu jogo. Abrir o jogo, você vai também ter essas duas skins totalmente de graça, já desbloqueadas na sua conta. Agora, um adendo sobre outras skins, tá? A gente tem mais skins nessa lista, só que essas skins já não são de graça, tá? São de um jeito que você consegue, infelizmente, pagando. A gente vai ter essa skin aqui do Adler, tá bom, rapaziada? Desse jeito mais futurista, mais robótico, assim, beleza? Que é uma skin bem daora também, bem daorinha mesmo. E a gente vai ter essa skin da Park também, que é um estilo mais com uma armadura, assim, tipo... Não armadura, mas, tipo, mais equipado pro combate e tal. E também essa skin aqui pra gente também, que é bem daora, tá? A gente também vai ter essa skin aqui do Brutus, tá bom, rapaziada? Que é uma skin de zumbi, mais daora. Tipo, mano, vem com umas coisinhas mais legais, tá? Uns raios, assim, uns espinhos por volta do corpo. E também a do Klaus, tá? Que é esse boneco de teste, mais robotizado. Meio que ganhou vida, assim, meio com carne, meio essas coisas assim, tá? E essas skins, infelizmente, a gente só desbloqueia, rapaziada, a partir do momento que a gente tem o Black Ops 6 na versão Vault Edition. No caso, a versão mais cara do Black Ops 6, beleza? Infelizmente, é o jeito que você consegue essas últimas 4 skins que eu mostrei pra vocês, beleza? Então, se você quiser comprar o jogo, eu vou fazer um vídeo sobre se vale a pena comprar essa versão. Então, deixa o like e se inscreve aí pra você não perder esse próximo vídeo, que vai ser muito bom pra você saber se vale a pena ou não comprar o Black Ops 6, beleza? E também, rapaziada, tem uma outra skin aqui, que ela é meio de graça, meio paga, meio... Depende da sua sorte, que no caso é a Woods, né? Eu já trouxe um vídeo explicando sobre isso, como você pode ter a chance de ter o Woods de graça, ou pagar pouco por ela, ou simplesmente, né, você ganhar ela. Então, esse vídeo tá aqui no kart, depois que esse vídeo acabar, se você quiser dar uma olhada. Lembrando que tem chance de você conseguir de graça, como tem chance de não conseguir de graça, beleza? Vai da sua sorte, beleza? Então, é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Várias skins, né, que vai chegar pra gente totalmente de graça aqui, né, só por níveis e tal. E é muito bom notificiar isso pra vocês, porque skin graça é muito da hora. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se você for novo por aqui, e pela lista de Warzone Dicas aqui no kart, com mais 100 vídeos de Warzone Dicas pra você se tornar um pro player aqui no Call of Duty Warzone. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, Guilherme, valeu, falou e fui!